Tura em um aquapark Waterpark Oceanic Vamos lá A gente pode ver que tem vários toboáguas aqui, ó Esse aquapark é enorme Como eu já comprei meu ingresso, eu posso entrar direto aqui Não preciso de comprar meu ingresso Aqui já vemos uma loja de roupas Vestuário Tá Temos aqui biquínis Não, não, não vou usar biquíni, não Temos aqui bermudas Olha essa bermuda, essa bermuda é do Patrick do Bob Esponja Vou ir com ela Eu vou pegar um bronze natural aqui Rápido e fácil Pera aí Quero ficar meio preto, meio branco Aí, tá bom, vai Tá Temos aqui um toboágua gigante Como é que eu subo nele? Meu Deus Olha o tamanho disso Tá, deve ser na escada ali Ou não Não sei por onde que vai Tá, mas vamos nele outro por enquanto Depois a gente tenta ir naquele Rio preguiçoso Rio preguiçoso, beleza Rio preguiçoso Rio preguiçoso E a água tá gelada, tá Meu Deus Ah, que da hora Que da hora, mano Uhul, iupi Rio preguiçoso Como é que deita? Eu queria saber como é que deita Olha lá Vem comigo Iupi Rio preguiçoso Tá, vamos no toboágua agora Escadinha aqui, achei Temos que subir bem alto Cadê a continuação dessa escada? Meu Deus Onde continua a escada? Iupi Esse toboágua é infantil Esse game é infantil Tem que ir naquele ali, ó Olha isso Meu Deus Que insano É esse mesmo Deixa eu andar um pouco mais rápido Já cheguei no topo Cheguei muito rápido Vamos lá Em 3 2 1 Nossa Meu Deus Que isso? Uma piscina roxa? Ah não, a água tava bugada A piscina ficou rosa Deve ser a cor do meu cabelo Colorei na água Tá, como é que eu chego lá, cara Parece que ele é pago Não sei Impossível que esse toboágua é pago Tá, vamos nesse então Boa Iupi Nossa Mano, quase que Quase que eu saí dele Agora um funil Uou Eu vou cair aonde? Na piscina? Provavelmente Olha que da hora Que da hora Vai só aproximando Nossa Susto Iupi Tá, agora a gente tem que ir Tem que ir Eu queria ir naquele Como é que chega lá? Ah, eu tenho que dobrar a direita na escada Entendi, entendi Agora vai Agora vai Vamos subindo 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 Chega Chegando não Esse aqui é o primeiro Querendo o último O último é mais alto Tá, esse é o Robloxian Wide Drive Eita Um pontos É pago? Iupi Esse é muito alto Sai da frente Sai de baixo Uhul Tem outro Tem outro Deixa eu ver Aquele ali parece Ser uma montanha russa Western Serpentines Tá, como é que eu subo nele? Deve ser pra cá Temos uma piscina aqui Temos uma piscina rasa Cortar caminho Meu Deus Tô bom Tô com água alta Não Cai Cheguei, cheguei Tá, o que eu faço Aqui Uxi Sente-se Iupi Olha isso Meu Deus Uou Olha Olha A velocidade Isso Tá muito rápido Meu Deus Vai, vai, vai Descendo 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 É muito alto Parece que eu tô caindo Iupi Muito alto Tá E esse outro Aqui Parece uma pista Música Música Tchau. Olha só a altura desse aqui. Meu Deus do céu. Olha a altura disso. E tem boias. Yuppie. Olha isso. Olha a altura disso. Caramba. Que insano, que insano, que insano, que insano. Uhuuu. Meu Deus. Olha a altura disso. Meu Deus. Yuppie. É muito colorido, é muito divertido isso. Hum, não para de descer nunca. Olha. Ihuuu. Sai de baixo. Muito alto. Que isso? Aqui são tipo lembrancinhas. Temos outra aqui. O que é? Tem, tem. Nadar um pouco pra refrescar Tá muito calor aqui Tem como mergulhar, não? Tem não A água tá muito geladinha, tá muito fresca Olha uma onda Tem uma onda aqui Que insano Ah, vamos procurar outro brinquedo agora Pra gente andar Quero ir nesse azul Como é que eu subo nesse azul? Pra cá Meu Deus, são muitos toboáguas Meu Deus Ali em cima, ali em cima O azul é esse Três Dois Um E Já Yuppie Esse aqui é laranja e preto Olha que cores lindas Cores fortes Eita, virou pra cá Virou pra cá Nossa, tá muito rápido Tá muito rápido Jesus Yuppie Meu Deus Eu tô indo rolando aqui E agora Agarrou Yuppie Ele é muito colorido Só falta Só faltou água aqui, né Nossa Nossa, é muito rápido Yuppie Eita, virou pra cá Eita, virou pra cá Esse aqui Esse aqui eu Tenho que pegar ele Por onde? Eita, virou pra cá 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 Devil Packs Vamos lá Em 3 2 1 E Já Yuppie Nossa, é muito rápido É muito rápido Meu Deus Que isso Oh É muito rápido, mano Olha isso Olha isso Olha isso Peraí Peraí Tá saindo o brinquedo Boa Yuppie Tem mais alguém aqui Não Ele é muito colorido Muito lindo Esse tobago Vamos lá Vamos lá Yuppie Oxi Carrei Carrei Nossa, nossa É a aventura que não tem fim mais aqui Chegamos aqui Novamente Como é que eu saí do brinquedo Essas escadas Vamos só animais um então pra finalizar o vídeo Vamos só mais nesse aqui e a gente encerra o vídeo Em 3 2 1 E Yuppie Olha que boa Nossa, tem um monstro aqui Meu Deus Sai, sai, sai monstro Uou Yuppie Chegamos Chegamos Vamos ficando por aqui então Tem vídeo de Roblox aqui Aqui, aqui E aqui Valeu, falou E Fui Peace Peace Tchau 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 Tchau